A Grécia Antiga Os loucos eram aqueles que traziam as mensagens dos deuses para o povo. Idade Média, a loucura era dada por Deus como punição pelos pecados. Por ser irracional, o louco era visto encarcerado como um animal. E agora, o que digo eu? Ah, meu bom e velho amigo Simão. Trago-lhe novidades de novas fórmulas que podem te ajudar. Mas, me diga, grande alienista de Itaguaí, como vai dos seus estudos? Estou muito contente. Trata-se de uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no vasto oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Suponho o espírito humano uma vasta concha. E o meu objetivo, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola que é a razão. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. A loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e a outra começa. A cidade era boa, mas havia muitos loucos. E como eu sou boticário, as famílias vinham até mim procurando por remédios, mas não tinha o que eu poderia fazer. E sim, quando o Simão veio para a cidade, eu me interessei pelos seus estudos. E o que começou como negócio da profissão, acabou virando uma grande amizade. Bajulador? Sabe, assim que ele chegou na cidade, procurou uma esposa. Mesmo eu já sendo viúva, é claro que eu fui a melhor opção. Evarista, digere com facilidade, dorme regularmente, bom pulso, excelente vista e anatomia de primeira. Tão longe ela está de ser atraente ou bonita? Quem disse que essa mulher poderia dar bons filhos? Ah, meu querido Simão... Se ao menos eu pudesse ter lhe dado filhos... Ele se casou comigo porque eu poderia lhe dar crias robustas. Mas, mesmo depois de anos tentando, acabou desistindo. Grandesíssimo homem que tivemos aqui. Assim como sua muito belíssima esposa. Ah, gente de outras vilas vieram se tratar em Itaguaí. É, quando pôs a ideia na cabeça de ajudar a todos, tornou-se Simão, o Grande. Isso sem sombra de dúvidas. Quando eu conheci o Simão, ele era um autêntico homem da ciência. Não me di esforços para validar suas teses. Os fiéis daqui da igreja se sentiram mais seguros com a inauguração da Casa Verde. Eu mesmo me senti muito seguro. E a quem se perguntasse na rua, não tinha como não sentir o mesmo. Mas aí as coisas começaram a mudar. E aos poucos os fiéis começaram a evitar estar na presença de Bacamarte. Ele não era bem quem ele dizia ser. Com certeza era o único louco daqui. A cada dia recolhia mais pessoas à Casa Verde. Tiveram até que fazer mais quartos. Até o dia que ele me levou embora. Foi mais ou menos assim. Eu herdei 500 milhões de réis e emprestei tudo. Um pouco para um, um pouco para o outro. Daí o homem começa a me chamar de louco. Que eu era uma ameaça para a vila. Tem cabimento uma coisa dessas? Aí a população começou a se indignar. Sim, eu também fui mandado para lá. Houve uma ocasião de uma festa em que eu exaltei a pessoa de Dona Evarista. Seu marido me tachou de louco no mesmo dia. Mas eu não me arrependo. Foi merecido. Afinal, ela é extraordinária. Outro bajulador. E isso foi acontecendo cada vez mais. O povo precisava de um líder. Aquele louco colocou 80% de Itaguaí naquele lugar. Alguém tinha que fazer alguma coisa, não? E fui eu, Porfírio Caetano das Neves. Quem liderou a revolução. A revolução dos canjicas. Fomos fazer barulho lá na frente da Câmara dos Vereadores. No hospício. Até na casa dele. Bajulador do povo. Meus amigos. Lutemos até o fim contra aquele louco. Louco! 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 A salvação de Itaguaí está em vossas mãos dignas e heróicas. Fora Macamarte! Fora Macamarte! Fora Macamarte! Fora Macamarte! Impostor! 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 Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei apavorado. Não conseguia mais produzir os remédios e não sabia se eu ficava ou do lado do alienista ou do lado do barbeiro. Por um lado, o alienista que pedia a maioria dos remédios e, por outro lado, a cidade que pedia todo o resto. E eu fui preso. É loucura o homem não saber de que lado ficar? Você é louco! Louco! Sai daqui louco! Sai daqui louco! Sai daqui louco! Louco! Sai daqui louco! Eles iam na porta de casa. Vandalizavam as coisas. Mas eu sabia que o Simão daria um jeito em tudo. Ele até me confirmou que nós íamos no baile da Câmara. E me pediu para escolher um vestido. E eu fui presa. É loucura uma mulher estar indecisa sobre qual vestido? Escolher. Impostor! 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 As coisas ficaram críticas. Marchamos pela liberdade de Itaguaí antes que esse déspota prenda a todos nós! Impostor! 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 Se os protestos continuarem, a segurança dos meus pacientes estará comprometida. Diante disso, não vejo outra saída além de entregar-me. Seja bem, eu não tenho o intuito de destituí-lo de seu cargo. Apenas proponho uma aliança. Eu tenho o apoio do povo? Você tem o apoio dos nobres da cidade? Se unirmos nossas forças, seremos mais fortes do que a Câmara. Um barbeiro dissimulado e o povo que o apoia. Dois lindos casos. Depois daquilo, eu e mais uns cinquenta. Fomos presos. Sem mais nem menos. E a cidade como ficou? Ah, apareceu um outro aí. João Pina. Era barbeiro também. Mas ele não tinha o sangue pra essas coisas políticas, não. Bom dia! Já é minha vez de contar o que aconteceu? Olha aí. Esse é o sujeito. Tem gente que brota na nossa frente e sabe ser inconveniente. Você é irmão? Mas são muito parecidos. Que isso? Nada a ver. Eu sempre confiei nele. E ele em mim. Apesar de trabalharmos em campos bastante distintos. Mas confesso que cheguei a lhe questionar algumas vezes sobre seus métodos. E ele surpreendeu a todos com uma publicação no jornal. Eu até trouxe ela comigo. Devo admitir como normal o desequilíbrio das faculdades. E a vista disso declaro que darei liberdade aos reclusos da Casa Verde. Agora, abrigarei nela as pessoas que se acham nas condições de perfeito equilíbrio. E foi o que fez. E com isso ele ganhou novamente a admiração do povo de Itaguaí. Mas Simão tinha muito ainda que estudar. E como disse ao jornal, começou a internar na Casa Verde pessoas com completo equilíbrio para estudar sua suposta loucura. É, mas dessa vez o estudo era diferente. Minha mulher, que não tinha nada de loucura, foi considerada como um exemplo para ele. E parece que ia começar tudo de novo. Revolta-se, gente protestando. Mas dessa vez o povo não deu muita bola não. É, afinal, quem faz tudo muito certinho, hipótese alguma é maioria aqui na cidade. Eu acho que ninguém sofreu tanto quanto eu. Eu tinha que me dividir entre os afazeres de boticário, arrumar a casa e ainda visitar a minha mulher. Conta, conta pra eles. Mas isso não durou muito. Logo, todos os sons foram liberados. Seja lá o que ele estava estudando, não deve ter dado muito resultado. Sem contar que não deve ser interessante estudar quem é muito perfeitinho. A casa verde estava completamente vazia. Eu nem lembrava mais como era estar só com o Simão. Ele estava ainda mais calado que o normal. Parecia que faltava algo a ele. A prova que confiava em mim foi quando, semanas depois de aparentemente ter acabado os seus estudos, me procurou. Como se a ciência e a religião dessem as mãos. Mas de veras, estavam todos eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? Padre, até onde a sanidade perfeita pode ser considerada o equilíbrio de suas faculdades mentais? Simão, apesar de tudo, você se mostrou um homem de grande caráter e sensatez. Só posso lhe dizer que não é nem um pouco louco. Nenhum defeito? Nenhum. Nenhum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Não. Impossível. O ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Alguns, chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Outros, que ele nunca chegou a uma conclusão sequer dos seus estudos. Entre boatos e maldizeres, o fato é que Simão Bacamarte era um buscador da ciência e somente ciência. Obcecado. Obstinado. O alienista de Itaguaí mergulhou no mais profundo de sua mente, Dedicando-se ao estudo e à cura de si mesmo. Obstinado. 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 Obstinado.